Vários eventos e vários anúncios em termos de RPG aconteceram nas últimas semanas e eu fiz um compilado de todas as novidades que estão vindo para 2024 e além nesse vídeo. Vem comigo! Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal Gameshark BR. Teve Gamescom em agosto, teve outros anúncios fora do evento também que podem ter passado batido, ainda mais se você estava ocupado com Baldur's Gate 3 ou Sea of Stars. Mas eu vou te mostrar agora os RPGs anunciados. Olha só, para começar, Fields of Mystery, um novo RPG estilo fazendinha que estará disponível na Steam em 2024. No jogo você pode criar seu próprio personagem e fazer uma fazenda do jeito que quiser. A coisa legal é que você pode aprender feitiços mágicos que ajudam você a colher coisas mais rápido e fazer outras coisas legais na fazenda. Além de cuidar da fazenda, dá para pescar, cavar na terra em busca de itens e construir ferramentas aí para você consertar a cidade. Você também pode cuidar de muitos animais diferentes e até ter a sorte de encontrar alguns bem raros. E o visual de todos os animais ali faz lembrar dos animes dos anos 90. Esse traço chama bastante atenção também. Aí a gente pula de fazendinha relaxante para Souls-like intenso e vem das mãos de um estúdio brasileiro, o Trio Forge Studio, que está fazendo um jogo chamado Death Bound, que será lançado em 2024. Nesse jogo você joga como um herói em um mundo destruído, onde uma religião fanática e a ciência não natural causaram muitos problemas. Uma coisa legal sobre o RPG é que ele tem algo chamado sistema de vinculação. Isso significa que você pode absorver os poderes aí de outros guerreiros que você derrotou antes. Com esses poderes você pode lutar de maneiras aí diferentes e usar novas habilidades. Você também pode formar um grupo com esses poderes. Isso é bom porque você pode mudar entre os personagens a qualquer momento e lidar aí com diferentes situações aí perigosas no jogo. Só que pra adicionar uma carga a isso, nem todos os guerreiros que você derrotou vão gostar de se unir a você. Algumas vezes eles podem te causar problemas e isso afeta como o jogo se desenrola. O jeito que a história é contada no RPG é parecido com o esquema de Dark Souls. Você aprende sobre o mundo e a história pelas coisas aí que você encontra e os poderes que você absorve. Se é BR, a gente tá apoiando. Essa notícia agora não é tão boa e vem na esteira do adiamento do Eudin Chronicle 100 Heroes, do criador de Suikoden, que passou agora pra 2024. E aí a Konami resolveu que Suikoden 1 e 2 HD Remaster também foi adiado, pois eles querem ter certeza de que o RPG vai funcionar super bem e dá uma experiência incrível aí pra galera que vai jogar. O time de desenvolvimento tá trabalhando duro, mas eles perceberam que precisam aí de mais tempo pra deixar o jogo perfeito. A gente entende, né? Melhor esperar cair um pouco mais pra ter um RPG redondinho do que ele chegar bugado e mal otimizado. Né, Cronocross? Bom, vamos continuar de olho pras novidades. Mas se por um lado tem JRPG sendo adiado, por outro tem um que finalmente, depois de muito tempo, teve sua data de lançamento definida. Grand Blue Fantasy Relink, que é um RPG de ação, vai ser lançado em 1º de fevereiro de 2024, para Playstation 5 e PS4, além do PC. Esse é mais um jogo da franquia Grand Blue Fantasy que começou no celular e agora tá chegando pra mais pessoas. Eu já falei sobre essa série aqui no canal, mas vale mais pra frente aí até um vídeo de evolução pra galera entender o contexto. Esse é um RPG que tá chamando bastante atenção e eu tô aguardando ele em 2024. O RPG Black Myth Wukong, inspirado aí no romance chinês Jornada ao Oeste, que já foi usado em outros jogos, como o RPG tático Sayuk Journey West, que já falei aqui no canal, será lançado para o PC e consoles da nova geração. A jogabilidade é semelhante à série Souls, com o jogador aí controlando Sun Wukong, o Rei Macaco, e suas habilidades únicas para enfrentar adversários desafiadores. Os gráficos, a ambientação, a jogabilidade estão assim, ao menos parecem estar muito bem feitas e ele promete ser um dos destaques do próximo ano. Dungeons of Hintenberg, um novo RPG de ação ambientado em uma vila alpina na Alemanha chamada Hintenberg. Você irá explorar a vila e lutar contra monstros, além de resolver quebra-cabeças aí pra progredir. O jogo tem um estilo de arte vibrante e colorido, semelhante ao Hi-Fi Rush, que saiu há pouco tempo. Dungeons of Hintenberg será lançado em 2024 para Xbox Series X e S e PC e vai estar disponível no Day One no Game Pass. A desenvolvedora chinesa Mi Hoyo, que fez sucesso com Genshin Impact, anunciou seu novo RPG, Zenland Zone Zero, um RPG de ação ambientado em um mundo de fantasia urbana. O jogo se passa em uma cidade chamada New Eridon, o último reduto humano após um desastre sobrenatural que trouxe monstros à Terra. Zenland Zone Zero sairá pra PC, iOS e outras plataformas que ainda não foram anunciadas. A data de lançamento também não foi divulgada, mas vindo das mãos da Mi Hoyo, a gente vai ficar atento. Outro que chamou a atenção, até pela grande mistura que mostrou aí no seu novo trailer, foi o novo RPG mundo aberto Crimson Desert. O jogo, que não ganhava novidades de jogabilidade há dois anos, mostrou Cliff, o protagonista, lutando contra diversos inimigos, usando espadas, chutes e objetos do ambiente. Ele também é mostrado montando seu cavalo e atirando com arco e flecha. O vídeo ainda apresenta alguns minigames, como luta de braço e pescaria. Outro destaque do trailer é a agilidade do Cliff, que é capaz de escalar paredes, prédios e árvores com grande facilidade. Quase um Assassin's Creed. O personagem também pode usar balões de gás e paraquedas para poder se locomover, então tem muita coisa para fazer nesse RPG, mas a gente precisa esperar mais novidades. E se tem uma coisa que eu acho muito legal, é um RPG com temática steampunk, era vitoriana, e saiu um novo trailer do jogo Severin Syndicate. Esse é um RPG de mundo aberto steampunk vitoriano, no estilo Baldur's Gate Disco Elysium, onde você pode escolher entre três personagens jogáveis para poder limpar as ruas de Londres. O RPG tem um sistema de cartas de tarot que determina o destino do jogador. Você pode usar combate, persuasão ou magia para resolver os problemas. Os NPCs reagem ao seu gênero, raça, aparência e escolha de diálogo. O RPG está previsto para ser lançado em algum momento de 2024, mas já tem uma demo na Steam. A Digital Extremes, criadora do jogo de ação Warframe, divulgou um vídeo de gameplay do seu novo RPG, Soulframe. O jogo, na verdade, é um MMORPG que ainda está em desenvolvimento. Tem uma jogabilidade mais lenta, mais cadenciada, com foco no combate corpo a corpo. A ambientação é inspirada em jogos da From Software, como o Elden Ring, mas os inimigos parecem ser mais fáceis de lidar e a exploração é mais direcionada. A Digital Extremes não divulgou uma data de lançamento para Soulframe, então a gente está aqui no aguardo. Persona e Cool No To Ren é um RPG spin-off da série Persona que se passa na mesma época do primeiro jogo de PS1. No RPG, o protagonista e seus amigos são transportados para uma torre de outro mundo. Eles precisam subir essa torre para voltar para casa. O jogo tem os mesmos elementos de jogabilidade do primeiro da série, como combate, exploração e negociação. Pois agora, a editora G-Mode anunciou que vai lançar um port desse jogo para Nintendo Switch e PC, como parte da linha G-Mode Archives Plus. Mas ainda não tem data de lançamento e a gente especula que vai ficar para 2024 também. Muito bom ver esses jogos clássicos da série Persona vindo para a gente agora. E tem RPG novo chegando da série Atelier, já vai ser o 25º da série, que é o Atelier Resleriana, The Forgotten Alchemy and the Liberator of Polar Night. Olha o tamanho desse nome. Vamos falar só Atelier Resleriana, né? Porque ninguém vai chegar para o outro e perguntar assim, Oh, e aí cara, beleza? Você já jogou Atelier Resleriana, The Forgotten Alchemy and the Liberator of Polar Night? Mas o que é isso, rapaz? Mas enfim, o RPG acontecerá em um mundo onde a alquimia foi vista pela última vez há 150 anos e será lançada em 2023. Mas ainda não tem data para o lançamento no Mundial. Esse lançamento de 2023 é só para o Japão. E a Wizards of the Coast, atual dona de Dungeons & Dragons, anunciou parcerias com Final Fantasy e Fallout para o jogo de cartas Magic. O crossover com Fallout chegará em março de 2024, com quatro conjuntos de decks representando as facções do RPG e a colaboração com Final Fantasy está planejada para 2025, permitindo que os jogadores comprem pacotes de cartas abrangendo toda a série. Essas parcerias se juntam a outras como Warhammer e Senhor dos Anéis, com mais colaborações para vir no futuro. Imagina que legal a oportunidade de ver novas artes de cartas dos artistas nesses RPGs. Imagina só uma carta do Magic com a arte do Yoshitaka Mano, por exemplo, ia ser muito legal. E tem remake de um RPG de 2001 chegando em 2024, que é o Gothic 1 Remake, sendo feito aí para Playstation 5, Xbox Series X e S e PC. Mas ainda não sabemos quando vai ser lançado. O RPG é uma versão nova de um jogo antigo de aventura e eles dizem que vão tentar manter o mesmo estilo do original. Tanto as pessoas que já jogaram antes, quanto as que nunca jogaram, podem experimentar o mundo do jogo. É importante notar que esse não é o mesmo jogo Gothic Classic do Nintendo Switch, que é só um port adaptado. Esse novo é uma versão totalmente refeita. E depois de 17 anos, aquele que veio na época para ser o principal concorrente de Diablo, finalmente vai ganhar uma sequência com Titan Quest 2. No RPG, a história acontece na mitologia grega, como no primeiro. Vai dar para jogar aí com outras pessoas online, igual o jogo Diablo 4, né? E o Titan Quest 2 vai sair para PC, PS5 e no Xbox Series. Mas ainda não há uma data exata de lançamento. Esse jogo pode ser uma competição para o Diablo 4, né? E as pessoas podem até gostar disso. Especialmente aquelas que criticaram aí a primeira temporada do Diablo. Mas e você, já está pensando em 2024? Quais RPGs aqui que te chamaram a atenção? E tem muita gente que colabora para vídeos como esse aqui acontecerem, apenas por fazerem parte do clube de membros do canal. Clicando aqui embaixo para poder se tornar um membro. Quero aproveitar e agradecer ao Eurys, o Home Johnny, o João Pedro Portela, o Thiago Coelho, o Gabriel Valentim, o Adriano Fischer e o Cristiano Cricas, por colaborarem com a Casa dos RPGs. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Então um forte abraço e até lá! Tchau! Tchau!